Clarinho A arte Pra quando apanhar Não se abater Ganhar e perder Faz parte Levante a cabeça, amigo A vida não é tão ruim No mundo a gente perde Mas nem sempre o jogo é assim Pra tudo tem um jeito E se não teve jeito Ainda não chegou ao fim Mantenha fé na crença Se a ciência não curar Pois se não tem remédio Então remédio é de estar Não é um perdedor Quem sabe a dor de uma derrota Enfrentar E a quem Deus prometeu Jamais faltou Na hora certa O bom Deus dará Deus é maior Maior é Deus Lida com Ele Nunca está só O que seria do mundo sem Ele Deus é maior Maior é Deus Lida com Ele Nunca está só O que seria do mundo sem Ele Chega de chorar Você já sofreu demais Agora chega Chega de achar Que tudo se acabou Pode adorar uma noite durar Mais um novo dia sempre vai raiar Quando menos esperar A vida é pra quem sabe viver Procure aprender a arte Pra quando apanhar Não se abater Ganhar e perder Faz parte Mais Deus Deus é maior Deus é maior Maior é Deus Lida com Ele Nunca está só O que seria do mundo sem Ele O que seria do mundo sem Ele